Galera, e aí vai alguns vídeos que eu posto muito no TikTok. Gente, é uma descontração, tá? Pra vocês um pouco aí descontrair, entender um pouco a minha cultura pernambuquês. Não é porque eu moro em São Paulo que eu não posso falar da minha cultura pernambuquês. Aí falo um pouco do Luiz Gonzaga, do Miguinhos, Lampião, das comidas do Nordeste, das brincadeiras que eu fazia e brincava no Nordeste e muito mais. Sempre que tiver um acúmulo de vídeos lá no TikTok, eu vou colocar, editar e colocar aqui pra vocês no YouTube também. Também tá nos meus stories do Instagram, que é André Gogo, nos meus stories do Facebook, André Gogo, nos meus stories do YouTube, que é André Gogo, e aqui também no YouTube, em todos os vídeos assim, quando eu juntar uma quantidade legal, eu vou sempre estar postando aqui pra vocês. Pode descontrair, tá bom? Beijo e fiquem com Deus e valeu! Lembrança dos transportes há uns 18 anos atrás, lá no meu Pernambuco, sertão pernambucano, afogado na gazeira, tchau! Carro de boi, um transporte muito utilizado no Pernambuco, na minha época, que até hoje ainda é usado, né? Em algumas regiões. Pra carregar água de poços, pra ir pra cidade, sempre foi um dos transportes bem utilizados até hoje. Carroça de jeque, serve de transporte pra mudança, pra viajar de uma cidade pra outra, pra carregar terra, material de construção, sempre ainda é usado ainda, tá? Caravana, quem nunca viajou numa caravana, sempre ia ali atrás, ali, porque só cabia lá. Ruralzinha, eita, como era bom viajar pro sítio, pra carregar de voinha numa rural. A veraneio, tem um amigo meu que tem uma veraneio nessa, a gente sempre põe pros forrós nela, pra um lado e pro outro. É um transporte até hoje usado. E ela, a famosa D20, quem nunca viajou de V20, pra uma cidade vizinha? Oxe, de sertão pra sertão ia numa bicha. Já vim pra São Paulo numa bicha dela. E o pau de arara, que até hoje é utilizado. Esses são os transportes. Brincadeiras da minha infância no Pernambuco, check! Jogar bola na rua, quem nunca? O tampão do dedo. Notinha de dinheiro de cigarro, quem nunca teve? Bate, bate de bolinha, quem nunca teve um, hein? E o ioiô? Fazia várias manobras com o ioiô, hein? Tomar banho de rio, já apanhei já de manhã, porque eu tomava banho no Rio Pajéu, lá no meu sertão Pernambuco, que não é fogada e gazeira. Brincadeirinha de bafo, pá! Pro figurinha. Cobra cega, uma brincadeira tradicional. Esconde, esconde, eu sempre me lascava. Pega, pega também, é uma brincadeira tradicional. Brincadeira do garrafão, eu apanhava que nem um condenado nessa brincadeira aí. Bolinha de gu de chimba, muito bom. E o tradicional peão, eita, como eu gostava. E solta a pipa, eita, como era bom a minha infância. Bolejão! Comidas do Pernambuco, que eu amo, check! Milhaçaldo, não pode faltar. Os panmonha, de jeito nenhum. Uma sopinha de feijão, quem disse que falta? Meu Deus. Xerém com galinha caipira, melhor coisa do mundo. E a galinha caipira, aquela bicha do osso duro. Eita, coisa boa demais, olha só. Carne de bode, essa não pode faltar de jeito nenhum. Um mocotó, pra dar aquela sustância. Eita, gota serena. Quem disse? Um charquinho frito, com macaxeira, hein? Aff, Maria, de manhã cedo. Todo mundo sabe que cuscuz é vida, né? Eu amo cuscuz, tudo que é jeito. Munguzá salgado. Meu Deus do céu, chega a baber, ó. Bolo de caco, pra tomar café de manhã. Uma embusada, pra de sobremesa. Delícia, hein? Arrumadinho, melhor de todos, ó, delícia. Uma tripinha frita, ó, delícia, com a lapadinha. A buchada de bode, essa é essencial, nunca falta. E pra finalizar, e hoje eu vou falar pra vocês, desse cabaretado, chamado Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Nascido em Inxu, 13 de dezembro de 1912, foi conhecido como o Rei do Baião. Foi considerado uma das pessoas mais completas, importantes, criativas, figuras da música popular brasileira. cantando, acompanhado de suas sanfonas, a bumba e triângulo, levou para toda a cultura nordestina, o Baião, o Chachá de Uxote. Suas composições, também descrevia a pobreza, tristeza e injustiça, de sua árida terra, sertão nordestino. Admirado pelos seus mais diversos artistas, Luiz Gonzaga ganhou notoriedade, com as amatológicas canções, Asa Branca, 1947, Seridó, 1949, Juazeiro, 1948, Forró de Mané, Vito, 1950, e Baião de Dois, 1950. Luiz Gonzaga morreu, em 1989, aos 76 anos, deixando um legado maravilhoso, de músicas populares brasileiras, e para o nosso Pernambuco. Trava na beleza, trava na beleza, Bufo querida, destrava, trava na beleza, eita, destrava, trava, destrava querida. Eita gotacerana, que hoje é falar de Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, nascido em 4 de julho, de 1898, na cidade de Serra Talhada, Sertão, Pernambuco. Foi o terceiro filho de José Ferreira e Maria Sucena. A sua família travava uma guerra com outras famílias, por conta de terra, e o seu pai foi morto para o policial, causando uma revolta a Virgulino Lampião. Ele se juntou com seus dois irmãos, a um grupo de cangaceiros do Sr. Pereira, que comandava na época. Em 1922, tornou-se o líder do cangaço, e daí por diante, ele matou o informante que denunciou seu pai, e fez o maior assalto da região, que foi a baronesa de Água Branca, em Alagoa. Em 1930, se junta com Maria Bonita, e comanda o cangaço durante 20 anos de sua vida. É devoto de Pátio Fício, e Lampião morre aos 40 anos, no dia 28 de julho de 1938, por traição, e assim se tornando o rei do cangaço. Viva Lampião. Eita gota serena, eu devoto, hoje eu vou falar de Dominguinhos. 12 de fevereiro de 1942, da CIA, Dominguinhos, em Garanhões, Pernambuco. Filho de Mexicão, e Dona Amarela, ambos de Alagoa. Conhecido por Luiz Gonzaga, no hotel Tavares Correia, em Garanhões, Luiz Gonzaga se impressionou com o menino. Anos se passou, depois desse encontro, e o seu pai, depois de uma dificuldade financeira, foi até o Rio de Janeiro, onde vivia Luiz Gonzaga. Ele já tinha ganhado uma safona de 8 baixos do seu pai, e Luiz Gonzaga lhe deu uma safona de 80 baixos. Daí por diante, Dominguinhos começou a seguir, acompanhar Luiz Gonzaga, mesmo antes, quando tinha feito o grupo Pinguim, com seus irmãos. Foi dado-se o nome Dominguinhos, através de Luiz Gonzaga, em homenagem ao Domingos Ambrósio. 1957 e 1958, integra o grupo Forró Trio Nordestino. Uma história muito bonita de Dominguinhos e Luiz Gonzaga. Morreu em 23 de julho de 1913, sendo assim um dos sucessores de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Viva Dominguinhos. 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 Viva Dominguinhos.